Gente, essa cidade, o Rio de Janeiro, é uma loucura, não é mais o que era antes? Uma mulher sai simplesmente pra abastecer o seu carro e não pode sair tranquila sem correr mais risco de vida? Escuta aqui, moço, vem cá. Se posto aqui não tem segurança, não, eu tô sendo importunada pra essa senhora aí, ó. Senhoras, por favor, o que tá acontecendo aqui? Seguinte, eu tava aqui quietinha no meu cantinho, de repente essas duas aí começaram a me agredir. Essa maluca aqui parou o carro de um jeito que não dá pra ninguém passar, quer dizer, não dá pra nem abastecer. E tá fazendo de propósito, pra provocar a gente. Pergunta pro seu frentista, é verdade ou não é? Alfredo, o que é que houve aqui? Eu não sei de nada, né, o senhor Cullano, eu tava atendendo o moço aqui. O senhor não é autoridade aqui? Eu sei, minha senhora. Então o senhor tem que fazê-la tirar o carro dela daqui. Não tiro, pronto. Quero ver quem vai me obrigar a tirar esse carro. Por favor, minha senhora, vamos conversar. Conversar o quê? Com essa mulher aí não tem conversa, não. Tem que ser na marra mesmo. Se o senhor não vai fazer nada, quem vai tirá-la daqui sou eu. Tá vendo? Você viu só como essa mulher é descontrolada? Eu acho que devia haver uma lei que proibisse mulheres em estado de menopausa de circularem por aí pela cidade. É escândalo que você tá querendo, né, Paula? Pois é escândalo que você vai ter, tá? Vai pra ler esse carro agora, vai! Se ele é da minha frente! Eu faço como eu passar por cima de você, sua bruxa! Aliás, já era o que eu tivesse feito, desde que você roubou meu marido. Calma essa boca! Você tá com vergonha, é? Pois é isso mesmo, entendeu? Essa mulher aqui que se diz uma mãe de família, uma senhora, que vai ser avó, é uma destruidora de largui, roubou meu marido, agora eu tava brava porque ele voltou pra mim, é isso? Olha, se quem vai enfiar a mão na sua cara, sou eu! Sou eu que vou enfiar a mão na sua cara! Se você tem, você vai prejudicar o bebê. Deixa que eu resolvo isso! Entra nesse carro agora! Entra aí agora e tira isso aí, mestre! E solta! Senão eu vou chamar a polícia! Chama! Chama a polícia sim! Grita por socorro! Eu quero mesmo que a polícia venha, entendeu? Gente como você tinha que estar atrás das grades, entendeu? Olha, entra aqui já e larga, senão eu vou espanar a tua cara! Eu botei você, mãe! Ela vai me bater, ela vai apanhar, entendeu? Eu quebro esse narizinho empinado dela em dois tempos! Entra aqui! Olha! Glória! Pretina! Você vai viver comigo! Ah! 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 Me pego! Ah! Me pego! Entra aqui agora! Entra aqui! Ai, vó, nem acredito que você tá aqui. Finalmente veio conhecer a agência. Mas eu não disse que um dia eu vinha. Então, o dia chegou. E aí, gostou do shopping? Muita confusão, né? Que confusão, nada. Eu gosto de ver as pessoas se distraindo. Se as minhas pernas me permitissem, eu... Eu ia ficar um tempo aqui vendo essas vitrines. Que no meu tempo não tinha nada que se parecesse com isso aqui. Nós íamos fazer compras na cidade, na rua do Ovidouco. Os vestidos vinham de Paris, e os sapatos também, sabe? Mas até que aquilo era um bom pretexto que era pra gente olhar os rapazes e os rapazes verem as moças. Ah, vó, mas hoje em dia, no fundo, não é muito diferente, não. O pessoal mais novo vem pro shopping mesmo pra paquerar. A diferença é que a mãe venha junto e ficava de olho, né? Porque uma moça direita não saía sozinha. E a vigilância era tanta que eu não sei como é que a gente conseguia namorar e casar. Eu não sei. Pô, eu tô falando aqui, feito uma matraca, e se daqui a pouco você não vai poder trabalhar. Imagina, Val, a gente tá dando tempo. Marilinha foi até fazer um lanche. Se me derem uma oportunidade, olha, eu garanto ao senhor que eu não vou decepcionar, viu? Aliás, eu estive olhando o seu novo lançamento e eu fiquei muito bem impressionado. Puxa, apresentação muito atraente. Um conteúdo é uma coisa muito abrangente, mas foi condensado de uma maneira que facilita e estimula a pesquisa. Eu, pessoalmente, compraria sem pestanejar essa coleção pra minha filha. É muito bom a gente poder vender um produto no qual a gente realmente acredite. Tudo bem, senhor Xavier, eu considero o senhor um excelente candidato. Quando tivermos uma definição, nós entramos em contato, certo? Muito obrigado e tenha um bom dia, sim? Obrigado. Alguém me ajude, gente, meu amor de Deus! Vai, para! O senhor ainda te pego, sua bruxa! Vem, vem, que eu vou estar esperando uma faca nos dentes! Facilita, minha senhora, facilita, entra no carro. A gente já percebeu que vocês são pessoas legais. Agora entra e vai embora, por favor. Era só o que eu queria desde o início. Bom, se você quiser, eu levo o seu carro um pouco pra frente. Não precisa, me solta! Eu vou embora, eu não quero mais ver essa mulher, nunca mais! Mãe, vambora, chega, já acabou. Pronto, ela vai tirar o carro dela, agora a senhora entra no seu. Pronto, encerra isso de uma vez por todas. Vambora. Olha aqui, ô Helena! Onde você me paga, viu? Só perua! Vai, se cadar! Arceína! Arceína! Onde você!